Olha, o reajuste no preço do diesel pode ter impacto de 40 centavos nas bombas de Mato Grosso do Sul. Mais informações com a repórter Glória Maria. Bom dia Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. O novo preço do diesel para as distribuidoras no país, anunciado nesta segunda-feira pela Petrobras, passa a valer a partir de hoje. O preço passa de R$ 4,51 para R$ 4,91, aumento de quase 9%. A última alta desse combustível foi de 25% e aconteceu no dia 11 de março, conforme divulgado pela Petroleira. São 60 dias sem o reajuste, que já acumula alta de 47% desde o início do ano. De acordo com o presidente do Simpetro, Sindicato do Comércio, varejista de derivados de petróleo e lubrificantes em Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto, o reajuste de 9% nas bombas terá impacto sobre o preço médio do diesel, entre R$ 0,36 e R$ 0,40. Considerando que o reajuste seja de R$ 0,40 no diesel, em Campo Grande, por exemplo, o combustível custa em média R$ 6,52. O novo preço pode chegar aos R$ 6,92. No interior do estado, o preço poderá passar dos R$ 7,00. No interior do estado, o preço poderá passar dos R$ 0,40 no diesel, em Campo Grande, por exemplo, o preço poderá passar dos R$ 0,40 no diesel, em Campo Grande, por exemplo, 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 em Campo Grande